RFI Convido Fiz funções bem diferentes, mas com essa mesma paixão de incentivar o desenvolvimento de crianças no ambiente bilingue. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio da RFI a Namíbia Diana, natural de Fortaleza, vive em Paris desde 2007, uma engenheira agora dedicada ao estudo da língua. E a Fernanda Carsoni, ela é formada em Letras pela USP e é voluntária desde o começo da associação, até porque ela tem o objetivo de ensinar um pequeno franco brasileiro e agora está esperando mais dois bebês, né Fernanda? Parabéns. Começar com você, então, quais são as atividades do Herança Brasileira? Vamos lá. As atividades da Herança Brasileira, de início, foram destinadas para as crianças. Então, nós fazemos ateliês, curso também de português, língua de herança. A diferença entre o ateliê e o curso, porque o curso tem uma frequência semanal. A gente realiza também festas destinadas à comunidade, onde os pais se reúnem, onde a gente faz um momento de descontração em língua portuguesa. E a gente tem todo um programa que foi lançado esse ano e que pretendemos dar continuidade, que é o programa de apoio à transmissão destinado às famílias, onde são realizadas conferências, exposições, oficinas de treinamento, para que as pessoas possam fazer ações de transmissão tanto em casa, quanto em situações de ensino ou de cuidado à criança na pequena infância. Babás, por exemplo, podem participar dessas oficinas, pessoas que trabalham em creches e mesmo professores primários que têm dentro da sua classe crianças com uma língua estrangeira de origem. Agora, quais são as dificuldades para ensinar o português em casa para os filhos, falando de pais brasileiros? É a falta de prática ou é a falta de incentivo, apoio? O que acontece é que há uma imensidão de configurações familiares. Há pais que são brasileiros, os dois são brasileiros e os dois falam português e esses vão ter um pouquinho mais de facilidade antes das crianças entrarem na escola, porque a língua da casa, a gente diz a política linguística da casa, é o português. E há casais mistos em que o pai é francês e a mãe é brasileira e a língua da casa é o francês. E aí a dificuldade começa a aparecer, porque há apenas um falante que transmite essa língua para a criança. As configurações são enormes, há pais internacionais de maneiras, um pai que é espanhol, uma mãe que é brasileira e a língua da casa é o inglês. Enfim, não sei, há muitas opções. O que acontece é que a língua, para que ela se desenvolva, ela é um instrumento social. Ela precisa acontecer na vida dessa criança e ela precisa de uma quantidade de exposição. Então, se só tem a mãe que fala português com essa criança, se ela não tem uma vida comunitária em português, é óbvio que a exposição da criança não vai ser suficiente para que ela desenvolva a língua nas suas plenas funções. Ela vai ter um acesso ao vocabulário da casa, muitas vezes os pais dizem, ah, ele entende tudo, mas não fala nada, mas é porque às vezes é uma língua só de recepção. A mãe fala, ele responde em francês e a mãe entende. Agora, eu achei muito interessante no trabalho de vocês que vocês explicam que é na língua dos pais e na pequena infância que a criança cria as bases do raciocínio e do desenvolvimento emocional. Isso mesmo que ela vá estudar em francês, por exemplo, na escola? Exatamente. A criança está exposta à língua desde agora, desde os cinco meses de gravidez. O ouvido da criança já está formado e ela já tem acesso ao que ela ouve, ao que a mãe ouve e ao que a mãe fala. Então, o desenvolvimento cerebral da criança é feito em paralelo a esse desenvolvimento linguístico. A criança constrói o cérebro a partir daquilo que ela escuta também. Então, a importância da língua de origem é uma importância hoje reconhecida mesmo pela educação nacional francesa. A língua de origem é o primeiro envelope emocional e linguístico ao qual a criança é exposta. É nesse envelope que a criança cresce. Criar uma barreira entre essa exposição inicial e a exposição que vai ser a língua que ela vai ser exposta na escola pode ser um risco. Criar uma barreira violenta. Mesmo a educação nacional hoje cada vez mais apoia iniciativas de inclusão das línguas de origem nas escolas para que as crianças possam continuar se desenvolvendo nas duas línguas, para que possa existir uma ponte entre essas duas línguas, para que esse desenvolvimento não seja bruscado. Agora, um trabalho importante que vocês fazem também é o curso preparatório do INSEJA. E essa interessa para quem tem mais de 18 anos, não concluiu o ensino médio e que pode continuar os seus estudos para certificar, então, esses conhecimentos adquiridos fora da escola. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que é o INSEJA, ele pode ser realizado para buscar certificação de conclusão de estudo em nível fundamental e médio. E ele é aplicado em Paris, não é? Desde 2016 pelo Consulado Geral do Brasil. A associação oferece um cursinho preparatório para essa prova? Esse cursinho preparatório, ele acontece aos sábados, à tarde, ele tem aulas de revisão, ele é um curso totalmente gratuito, que acontece porque a gente tem o apoio de professores voluntários e nós, da Herança Brasileira, cuidamos da logística, da organização do curso. Esse ano, no entanto, nós estamos com muita dificuldade de conseguir uma sala para a realização das aulas, que tem que ser todos os sábados, e ele, qualquer pessoa com mais de 16 anos, pode fazer o cursinho e fazer a prova. Entre os 16 e os 18 anos, ela pode fazer a prova de ensino fundamental, e a partir dos 18 anos, independente de qual foi a última série cursada no Brasil, ela pode já pleitear o exame de ensino médio para conseguir a certificação do ensino médio, que é o equivalente ao lycée francês. E essas aulas são gratuitas? São gratuitas. Fica a dica aí, então, para todo mundo que tiver interesse de fazer o preparatório do INSEJA. Eu agradeço, então, a presença das representantes da Associação Herança Brasileira, aqui hoje no estúdio da RFI. Muito obrigada, Namíbia, Diana e Fernanda Carsoni. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.